E esse beijo foi um beijo de comunhão de 40 anos, de comunhão de seres humanos. Era bonito como concepção. Ainda fizemos, nunca mais veio a notícia que a gente não podia sentar na cama de casa. Tinha feito um cenário maravilhoso da nossa casa, um quarto maravilhoso. Foi uma comoção, uma coisa imensa. Bom, mas na beira da cama tinha um banco. A banqueta, não é? A banqueta. Sentamos na banqueta, não sei o quê. Um belo dia não tinha mais o quarto, foi desmontado o quarto. Depois, tudo que era com roupa, banheiro, uma galeria de vestidos, porque elas eram ricas, acabou também. Então, nós ficamos com a sala de jantar, o escritório. Sala de jantar, o escritório. Tudo que aconteceu de drama, tudo que era um lugar da privacidade do casal, se foi desmontado. Hoje não aconteceria. Então, uma vez me explicaram que a crise toda da novela que nós fizemos, o nosso romance, é porque nós estávamos, no começo da novela não pode, o público tem que ser levado a aceitar. Ao que eu respondi, mas nós estávamos casadas de 40 para 50 anos. Então, o nosso convívio era um convívio de casal. Não estava começando o romance para levar seis meses de novela para a gente poder ser... Depois, você se lembra de uma coisa que você disse no começo da novela? Que foi o maior do escândalo, porque houve o famoso abraço, o beijo. Porque a Fernanda, se é para eles ficarem, eles terem coisa, vamos dar logo, acabar com isso de vez, de cara. Beija, não beija. Bom, mas se eu trago uma notícia maravilhosa de que nós podemos casar, entendeu? Nós nos abraçamos, não beija, não é chupar, entendeu? Mas um beijo de comunhão, isso foi o... Eu temia que alguma coisa assim acontecesse. Minha querida... Veja bem... Com a sua filha, com a Beatriz, nós temos que estar sempre de olhos bem abertos. Hã? Sempre foi assim. No momento não há nada que você possa fazer, além de dar o seu apoio. E você está dando o seu apoio. Concorda? Diz que concorda pra mim. Diz que concorda. Minha querida... Um novo amor no coração Um céu azul Uma canção E mais que um beijo Um novo amor no coração